O que é o Didico? Olha aqui, tela de vida tão esperada com o Adriano, com o Didico, pertinho dele, mais perto do fã do esporte do que vocês possam imaginar, está o Djalminha. Djalminha, faça as honras da casa, estando na casa do convidado, por favor. Primeiro, eu estou na parte nobre, eu estou aqui na sala, na estante, eu botei ele lá para fora, ele está lá fora. Mas é um prazer enorme estar recebendo o Didico aqui no resenha, a gente já esperava há muito tempo, a gente sabe que o Adriano não gosta muito de ficar de resenha, da entrevista, mas quando ele viu que era essa galera, ele falou, estou dentro, estou dentro. Então, prazer imenso receber esse sermão. E agora vamos bater aquela resenha, né? Vamos bater aquela resenha que ele gosta da resenha também. É por isso, primeiro te agradeço demais, Adriano. A tua carreira, o ponto alto é tão recente que acho que a galera, a grande maioria, se lembra direitinho. A gente, é claro que vai recontar aqui hoje, através de imagens, de depoimentos seus, mas o mais legal é saber mesmo um pouquinho, aliás, material espetacular do The Players Tribune, recente aí, alguns dias atrás, repercussão mundial. Uma entrevista onde o Adriano abriu o coração, disse coisas que eu não sei se são exatamente surpreendentes, porque o brasileiro em geral conhece o coração do Adriano. Sempre ouvi, até dos jornalistas, Adriano, você às vezes tem uma certa birra e com uma certa razão dos jornalistas, mas eu sempre ouvi assim, gente, o Adriano tem um coração bom demais. O Adriano é um cara espetacular. E acho que esse material, esse conteúdo do The Players Tribune, escancarou isso de uma maneira enorme. Você concorda comigo? Não, com certeza, né? Eu tento passar para todo mundo aquilo que realmente eu sou. Não adianta eu passar para as pessoas aquilo que eu não sou, né? As amizades que eu tenho conhecem o Adriano de verdade, né? Infelizmente, como você falou, não é birra, não é mágoa. É porque às vezes inventam muita coisa, cara, e isso me magoa muito, entendeu? Mas, enfim, né? Eu agradeço pelo espaço que está aqui poder desabafar, poder conversar com vocês, né? rever os meus amigos, sabe? Um tempo que eu não via, né? Então, eu estou aqui, né, com o meu amigão Djalma aqui. Só ele mesmo, tem que agradecer a ele também. Djalma é um monstro. Márcio! Passar isso para as pessoas. Tá certo. Márcio, você já vestiu três camisas em comum com o Adriano, né? Flamengo, São Paulo e mais até quatro. Flamengo, São Paulo, Parma e Seleção Brasileira. Dois goleadores fenomenais, dois cariocas. Pô, quanta coisa em comum, Márcio Amoroso? É, primeiramente, pô, sem palavras para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no Resenha. O Didico, Adriano, o irmão, um cara espetacular. Quem conhece o Adriano sabe o coração que ele tem. Eu sou um privilegiado de ter a amizade dele. Infelizmente, nesses quatro clubes, a gente não, colocando a seleção no meio, não tivemos oportunidade, a não ser no Jogo das Estrelas, de estar ali junto, e o Galinho, de poder ter tido a oportunidade de jogar ao lado dele. Mas, o que eu posso falar, o imperador na Itália, o que ele fez, tanto com a camisa do Parma, quanto com a camisa da Fiorentina, quanto com a camisa da Internacional, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para esse monstro que o futebol nos proporcionou de poder ver o Adriano desfilar o seu talento lá pela Itália, né? Então, Didico, você sabe que eu te amo, bom demais te rever aqui no Resenha. Eu não estou aí perto para tomar aquele Danone com você, mas já já estou chegando aí, me aguardo. Nem que cavalo aguenta, vem logo, vem logo, olha o gol, que eu já ouviu o horário. Mas eu estou. Eu sei, né? Eu vou ficar com ciúme. Eu vou ficar com ciúme. Didico, eu te amo. Você sabe disso, meu irmão. Quem não ama o Dião? Fabião, quando você escuta, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci. Do que você se lembra, Fabio Luciano? Ah, eu te contei essa história, né? Boa noite a todos. Que honra. Primeiro, que honra receber o Adriano. Cara, um sonho do programa, né? O programa, o Resenha SPN sempre teve vontade, uma vontade gigantesca de trazer você aqui, de nosso irmão, né, cara, e o público, né, meu? Quantas mensagens a gente recebe, né? Quantos convidados especiais a gente já recebeu no programa e o pessoal elogia e fala, pô, quando é que vocês vão levar o Adriano? Quando é que vocês vão levar o Didico no programa? Então, tenha certeza, irmão, que você é um cara amado pelo Brasil, cara, entendeu? Você vive aqui, você tem as suas origens, mas você é um cara amado por todo o povo brasileiro, um cara super querido. E eu contei essa história um pouquinho antes do programa começar, né? Algo que me emocionou muito. Eu, depois que eu parei de jogar em 2009, Plirra de Jaume Amoroso, eu frequentei o Maracanã, né? Como torcedor, eu estava muito conectado ainda com o clube. Então, eu ia, na maioria dos jogos do Flamengo, levei meu filho, Gianluca, nos jogos. E era impressionante a maneira como essa canção era colocada. A Plirra no Maracanã, todos que estão nos assistindo. Todos os torcedores, todos os clubes, o Flamengo também, ele canta o nome dos jogadores, né? Antes das partidas começarem, faz essa homenagem, né? E aí, quando chegava a vez do Adriano, cara, o Maracanã ficava um pouquinho em silêncio e depois começava essa música, né? Então, começava esse... Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E isso contagiava o torcedor. Esse sorriso que o Adriano está no rosto agora A gente lá da arquibancada olhava e via esse sorriso no rosto dele Então, eu acho que assim, esse sorriso mostra, né? O Adriano teve um sucesso gigantesco por todos os lugares que ele passou Mas eu tenho certeza que quando ele escutava essa música no Maracanã Ele sabia que a parada ia ser sinistra E que honra recebê-lo, meu irmão! Nada, eu que agradeço, cara Palavras como a tua Vocês vão fazer eu chorar, né? De novo, puta merda A gente ama, a gente ama Mas, mais uma vez, muito obrigado, cara De me dar esse espaço também Pra contar também o meu lado, né? Porque vocês sabem que eu sou muito meio complicado da cabeça, né? Mas, enfim, então... Mas é bom ter esse, sabe, esse lado Dejama falou, pô, vamos lá, cara, tu vai gostar da resenha E eu quero mais uma vez depois E vamos marcar de novo Eu gostei Opa! Com cuidado de honra Mas, muito obrigado de verdade, cara Ô, Didico, vou começar com uma trairagem aqui Você sabe que a resenha... Não, rapaz, não começa de palhaçada não, cara Mas é a trairagem do bem 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 Porque você sabe que a gente tem muito amigo em comum, né? Então eu vou soltar uma dessa aí Você vai ter que contar Qual a resenha verdadeira dessa história Que vocês foram num restaurante Na hora que você comeu, bebeu Na hora que chegou a conta O cara pegou a conta Foi ler assim Ah, pelo amor de Deus, cara Não precisa falar essas coisas não Mas não tinha couve Não tinha couve no... Eu não sabia que merda era aquela, não, cara Alguns caras vêm pegando um negócio de couve Que negócio de couve, cara Que porra de couve é isso, cara? Não, meu amigo É couve é Falei, porra, puta merda Eles chegavam na porta da churrascaria, cara Pensando que nós iam apagar Puta merda, cara É, mano, é sério Foi sério mesmo Falei, cara Foi comer um couve Ninguém comeu couve aqui, cara Que porra de couve é essa, cara? Ai, sensacional Diga, conta um pouquinho pra gente Conta um pouquinho pra gente Como é que é o convívio com o Adriano Porque o Adriano, apesar de ser mundialmente conhecido E das pessoas saberem mais ou menos das coisas que ele gosta E muitas das coisas que ele gosta Quase todo mundo gosta A gente não tem tanto acesso Como é que é o mundo, Adriano? Pô, as pessoas As pessoas às vezes são muito enganadas Em relação com o mundo, Adriano Sabe qual é o mundo, Adriano? É como a gente tá aqui, cara Em casa Na resenha Tomando nosso Guaraná Nosso gelo Com os amigos Batendo a nossa resenha Tranquilo É diet 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 Só que tem uma coisa, perra Só que tem uma coisa que eu sempre falo pra ele Eu acho que ele é mais velho do que eu Porque as músicas que ele curte É música da antiga Eu quero saber se lá no cruz É onde que ele ouve Eu quero saber dele É onde que ele ouve essas músicas Porque quando a gente tá aqui ouvindo som Ele coloca a música Eu conheço Mas é da minha infância Tudo, tudo, plirra O cara tem um gosto musical Eclético demais Assim Conhece tudo de música Aí eu falo Não, não Essa não é do teu tempo Não tem como Eu quero saber aonde que ele ouvia essas músicas É música Com quem que ele aprendeu? Gringa de 1970 Quando eu tinha 6, 7 anos Não é possível Não é possível Eu quero saber aonde que ele escutava essas músicas Se é influência familiar Ou ele aprendeu no decorrer da vida Rapaz O pior que foi com o papai Papai, meu pai Eu gostava muito dessas músicas antigas Meu pai, minha família inteira Então eu sempre Quando eu era pequeno Eu sempre botava essas músicas Então Até hoje, né? Isso me toca, né? Não tem jeito Eu boto a música aqui Se reclamar, manda embora Logo avisando Porque tem isso, né, plirra Ninguém mexe na playlist dele Ele que comanda o som Ah, não? Deixa ninguém botar a música Não deixa É, vou fazer o que E é eclética É, assim Tem todo tipo de Eclética Eu não sei nem que nome Que você tá falando Negócio de eclética aí, compadre É, nem isso É, variada Agora vem cá Qual é a música da tua vida, Adriano? É, Michel Jackson Qualquer uma do Michael Jackson? As mais lentinhas Quem que não gosta, né? Ele nunca foi num baile dançar essas lentinhas Nunca dançou num baile as lentinhas Imagina se eu vou pra favela Bota essa música ali Que vai me matar Tem que ser aí Márcio Você que é um cara bem informado Você sabe que posição que o Imperador jogava na base do Flamengo? Eu sei, hein? Eu acho que o Adriano Se não me engano é lateral É isso aí Acho que era lateral Lateral esquerda? Lateral Olha como é que eu sou sortudo, né, cara? Graças a Deus Que nunca foi no fundo Nunca foi no fundo Nunca foi Só cruzava do meio, diabo Só cruzava ali do meio Lateral mochila Lateral mochila Não, você vê como é que é o mundo do futebol, né? Linha de fundo nem pensar Você vê como é que é o mundo do futebol, né? Pra tu ver como é que o mundo dá volta, né, cara? Dá a volta mesmo Quando Deus põe a mão Não tem ninguém que atrapalhe, cara Não tem Deus quando põe a mão na cabeça de alguém Não adianta Mas foi uma opção sua De mudar de posição Ou dentro do teu Naquela época da base Eu ia ser uma data de fora, meu amor Caraca, conta, conta Aí Aí na época não era o Carlin, né? Todo mundo confunde O Carlin com o Carlin que Que me fez passar Depois fui pro lateral esquerda Ele me botou no meio de campo Não era o Carlin, o pai de Djalma, né? Não, não, não E aí ele foi me testando E eu como já tava crescendo muito, né? Me botou na frente Eu lá na favela já jogava com o rapaziada mais velho do que eu Então eu sempre dei porrada, né? Então na minha cabeça era isso Então fui dando certo Que você vê antigamente Eu não sabia fazer gol De verdade Né? Como eu falo Qual é o teu treinador de verdade Que te ensinou tudo? Foi o Prandelli no Parma Que acabava o treino Eu tinha essa deficiência Entendeu? De chegar na frente do gol De saber fazer gol Colocar Amoroso Tinha que te ver mais vezes Mas o Didico O Didico O divisor de águas na sua vida Foi o futebol italiano? Eu acho que sim, cara Acho que sim Mas Parma, Fiorentina Mas Parma, Fiorentina Ou Inter de Milão? Aonde você ali mudou pra você A escola de verdade A escola de verdade Pra mim Foi o Parma Perfeito Parma é sacanagem É a cidade, né? A cidade em si Já fala, né? Porra, comida maravilhosa Pô, o povo Sabe? A cidade Quando te abraça É uma coisa Impressionante Até hoje Quando eu vou lá na Itália O pessoal sempre me tatuou Super bem, entendeu? Mas Ali Foi uma escola Pra mim de verdade Porque Eu aprendi a me dedicar mais A aprendi A saber jogar de verdade Ter, sabe? A capacidade de pensar Antes de fazer as coisas Entendeu? Então ali pra mim Foi uma escola Uma aula também de vida Também de tudo Entendeu? Essa foi a grande verdade E agradeço também Ao Prandelli Que sempre Se dedicou também a mim Pra caramba É um treinador Que quando eu acabava O treino Ele ia lá E pô, Adriano Vem cá, rapaz Ele sabia que eu tinha Essa deficiência Entendeu? E ele fazia isso comigo Então Só tem a agradecer É óbvio, né? Às vezes a ajuda Às vezes a ajuda Vem de onde a gente Não espera, né, irmão? Às vezes a ajuda Vem de um lugar Que você não espera, né? Às vezes você sabe Acha que vai chegar em um clube Que você vai ter que Fazer as coisas Por conta própria, né? Tipo assim Vou ter que funcionar Da minha forma Vou ter que mostrar O que eu aprendi Aí você encontra um cara Como você diz, né, cara? Um cara na Itália Você jovem ainda Com deficiências, né? Como você tá falando E que fez você evoluir, né, irmão? Então muitas vezes A ajuda vem de um lugar Que a gente não tá esperando E aí isso Você tem que levar Pro resto da vida mesmo É legal demais Esse reconhecimento Agradecimento Que você tem Porque, assim Se o cara te fez evoluir, irmão A gente tem que agradecer muito Porque você fez A parada muito bem feita É, depois ele aprendeu A fazer gol direitinho, né? Depois ele aprendeu A fazer gol, né? Quando ele vai pra Inter O Antigo aprendeu Ou vai na alegria ou na dor, cara Não tem jeito É isso aí É isso aí O Adriano vira imperador Na Internacional Na segunda passagem E aí, nos primeiros 15 Nos primeiros 16 jogos Ele faz 15 gols Nesse retorno Absolutamente triunfal A Inter de Milão E aí, nesse período Acho que ninguém aqui Vai discordar Não tinha pra ninguém Na tua posição No mundo, né, Adriano? Você era, efetivamente O maior nove do mundo Não, cara Então Como eu te falei Eu vim de baixo Como a maioria dos jogadores Também vem de baixo A gente tem que sempre Aprender com as pessoas Mais experientes E hoje em dia Tu vê muitos jogadores Mais novos Que não tem essa cabeça Sabe? De abaixar a cabeça E aprender com as pessoas Que tem mais experiência Do que você Entendeu? Então eu aprendi muito Aprendi com o Ronaldo Eu não joguei com o Djalma Não joguei com o Amoroso Tipo assim É uma coisa Que você tem que escutar Os caras Pra falar Poxa Tu tá fazendo isso Tu tá fazendo aquilo de errado Você tem que assimilar isso E botar pra dentro de você Caramba Vou dar recuado Porque hoje em dia Esses jogadores mais novos Não fazem isso Exatamente E já são donos do mundo E não é isso, cara Entendeu? Recuar às vezes Discutar às vezes Entendeu? É bom, cara Mas ninguém tem essa cabeça mais Entendeu? É uma coisa de geração mesmo, né? Acho que não só no esporte Não só no futebol, né? A galera hoje em dia Tem menos A galera mais jovem As gerações mais recentes Mais próximas Tem muito menos paciência Muito menos saco pra ouvir Do que as nossas gerações Tinham, né? Tiveram Isso é muito claro E isso é um assunto recorrente Inclusive aqui no Resenha Diga, Dívio Eu sou muito testemunha Disso aí Porque sempre que eu venho Aqui na casa dele Ele sempre fala assim Pô O respeito que eu tenho Você, Edmundo Romário Esses caras Eu abaixo a cabeça Ele sempre Sempre que eu tô aqui Ele sempre faz questão De tocar nesse assunto Agora Só em relação Que você tava falando Da época dele De Inter Assim Um cara que Ele tinha qualidade técnica Ele aprendeu a fazer gol Mas a força que ele tinha Força A força que ele tinha Que era impressionante E essa força Não acabou ainda não De vez em quando A gente tá aqui Brincando Aí ele segura assim Eu falo Não me segura assim Você não sabe Tua força Ele aperta Pô, Mardone Ele tem uma força Que nem Ele não tem noção Da força dele não É brincadeira Boa Até hoje Ainda mais Quando eu tome Meu Danone Puta merda É o sinafo Do pô Aí vira um ovo Boa Eu me lembro Quando Viu Viu, Marcel Quando o O Adriano Volta pro Brasil O primeiro retorno Pro São Paulo 2008 Tinha que lembrar Do São Paulo Tu não aguenta Foi breve Mas foi intenso E inesquecível E assim O que era Espantoso Eu fui na estreia Do Adriano Foi em Guaratinguetá Ele já solta Dois balastros De fora da área Um com a bola rolando O outro com a bola parada E vence o jogo Praticamente ali Sozinho pro São Paulo Mas foi um período Impressionante Nessa coisa Da força Dijá Ele parecia Um profissional Jogando no meio De juvenis Com criança E assim Não era só Campeonato Paulista Me lembro Dos jogos da Copa Libertadores Ele trombava nos caras Libertadores Eu não tô falando dele E os caras Meu Os caras realmente Não sabiam o que fazer Pra segurar Pra conter o Adriano Era uma coisa de maluco De maluco Ele não tem mão Nem Quando foi logo na época Depois que eu perdi Meu pai Foi em 2007 Que eu fui pro São Paulo Foi em 2006 Ou em 2007 Acho que se eu não me engano Eu tava passando Pela uma dificuldade Muito grande E por isso que eu fui Pro São Paulo Que tinha o refis lá Que eles também Me deram Todo o suporte E eu acabei Optando por ficar E foi uma passagem minha Que eu até hoje Nunca vou esquecer Entendeu Eu amo Corinthians também Eu não tô só falando De um time específico Entendeu Sim, claro Mas o São Paulo também Depois Logo depois Eu voltei pra Inter de Milão Eu fui convocado também Pra seleção Depois do São Paulo Infelizmente Que a gente perdama Contra o Fluminense Meu Deus Aquele gol lá Danado Que negócio de safado Vamos fazer Vamos fazer um teste Agora com Outro teste Com o Amoroso Nosso jornalista Aqui dos boleiros Ele é jornalista Quem formava Dupla de ataque Com o Adriano No São Paulo É Você acha Quem é? Nem o Cavalo Aguenta O Luiz Lapa O Chula Chama o Chula Então Alô Chula Conta aí Conta aí A resenha Mas só que pode Palma Pirral Aqui é o Chula Quero mandar um abraço Especial Pra vocês todos Aí do Resenha E hoje Vocês estão recebendo Mais que especial Essa pessoa Um irmão Que Deus me deu Dentro de campo Fora de campo Adoro Sou muito feliz Fico emocionado Quando estou ao lado dele Tomando o nosso danoninho Contando as nossas histórias Queria que ele contasse Uma história Quando eu Alex Pilulito Fomos tomar um danoninho Na casa dele Com o Alex Silva Que iria embora cedo Ele jogou a chave Do oito andar E mandou o Alex Silva Ir pegar Pra abrir a porta Didico Te amo Agradeço a Deus Por tudo Pela nossa amizade Imperador Do mundo Não vai existir Outro nunca E tomo junto Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudarás O que quer me dar É demais Te amo Ai que maravilha Cara Olha cara Esse cara não existe Cara Não existe Ele veio aqui Semana foi Semana retrasada Acho que ele veio aqui em casa Semana retrasada Rapaz A gente tomou Todos os danones do mundo Meu Deus do céu Aqui em casa Tem uma tal Da garota Que não sei falar esse nome Não Qual o nome dela mesmo Qual o nome dela mesmo É Puta merda Que fala aqui Que fala uma música Ela canta Sei lá o nome dela Esqueci o nome dela agora Alex Puta merda Alexia É Alex 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 Puta merda Cara E essa história E essa história Do Alex Silva Do Pirulito Foi sem querer Cara Ele tava perturbando A cabeça Puta merda A gente A gente Tava cheio de danone Falei Então vai lá Buscar Vai lá Quer ir embora cedo Vai embora não Vai embora não Vai lá Agora Dívia Você fala que eu Que eu só conto Coisa do São Paulo Sempre puxo a sardinha Pro lado do São Paulo No nosso roteiro original Que a gente teve que dar Uma modificada Mas já vai retornar Pra ele Retomar Ao que a gente tinha Mais ou menos previsto A primeira Aparição Do Adriano Assim mais marcante Nível nacional No Flamengo Foi num jogo Contra o São Paulo No Morumbi Já vai pra 21 anos Foi no ano 2000 E quem vai contar Essa história É um ex-companheiro Do Adriano Na seleção brasileira Quase jogou A Copa de 2006 Com o Adriano Acabou sendo Cortado Se machucou Ali na fase de preparação Na Suíça Em Vex Edmilson Conta aí pra gente Fala pessoal Tudo bem Edmilson Passando aqui Pra passar aí Umas histórias Que eu tive com o Adriano Na verdade Tive algumas Na seleção Na vida pessoal Também E tive Uma das Principais Surpresas Pra mim Porque uma estreia De um atleta Que depois foi Imperador Pela Itália Pelo mundo Enfrentar o Flamengo No Morumbi O Adriano Tava acabando De estrear No Flamengo Eu vi aquele Garoto Forte Canhoto Eu falei Cara Hoje em dia Eu vou ter dificuldade Pra marcar um jogador Desse Adriano Absolutamente Me arrebentou Naquele jogo Marcou gols E praticamente Selou a sua Venda aí Pro futebol italiano Adriano Muito sucesso Irmão Deus te abençoe Bastante Muita força aí Tamo junto Valeu Grande Edmilson Tá aí ó Foi 5x2 5x2 Pro Flamengo Esse jogo O Adriano Fez um gol Esse gol aí Batendo No canto esquerdo Pegando o Rogério Senna Ali no Contrapé Você lembra desse dia Imperador? Caramba Lembro Lembro sim Foi logo No comecinho mesmo Cara No comecinho mesmo Então como eu falei Cara Eu acho que É Deus Cara Não adianta nem eu explicar Tem coisas que A gente não tem explicação É Deus É só Deus Na vida mesmo É óbvio também Que eu também Lutei pra isso Mas quando ele põe a mão Como eu falei Matisse do antes Quando ele põe a mão Não adianta Não adianta Isso aí é verdade Não tem jeito Igual o gol Quando eu fiz Contra a Argentina Na Copa América É Deus É Deus É óbvio Adriano Esse Você sabe Cubra-se de glórias Porque esse É sem dúvida Alguma O gol Mais comemorado Da seleção brasileira Sei lá Nos últimos Quase 20 anos Acho que Depois da Copa de 2002 Do pentacampeonato Nenhum gol Foi tão festejado Quanto esse No instante final De uma decisão De Copa América Contra a Argentina Realmente aí Deus estava bem Do teu lado Adriano Ah não Deus Deus te coloca ali Irmão Mas você tem que ter Capacidade pra fazer Não é Exatamente Se sobra pra mim É isso aí Nada contra os laterais Esquerdo Nada contra os laterais Esquerdo Mas Se fosse lateral Não ia fazer um gol Desse Aquela puxadinha Tem lateral esquerdo Fenômeno Pra caramba Aquela puxadinha Puta merda Tá vendo aí A gente desse jogo Contra a Argentina Uma final inesquecível Pra todos nós Imagino que pra você Deva ser O dia da tua carreira Possivelmente o dia Então Ali Naquele jogo ali Né Eles estavam começando Também a sacanear a gente Né Isso ia dar confusão Que o Luiz Fabiano Já queria pegar Eu falei Calma cara A gente vai mecer A parada Se você ver Se você ver A jogada de verdade Se você reparar Na verdade Eu tinha dado A costura virada No cara Mas eu não pegou Entendeu Minha mão batia Pra trás E dessa que eu virei A bola bateu No cara E pode ver A bola Bateu no cara E foi em mim Eu falei Pô vou virar Eu sei que o gol Tá ali Mas se eu falar Pra você Que eu queria Bater naquele canto Ali é mentira Eu falei Não Só virei e bati E depois A gente ainda teve Sangue frio ali Pra bater o pênalti Na disputa De pênalti Mas ali Depois Eles já perderam Eles já perderam Ali naquele gol Já perderam No gol É Luiz Fabiano Hein Plirão Luiz Fabiano E Didico na frente Zagueiro Pelo amor de Deus Pô Já pensou Fabio Já pensou Você enfrentar Um ataque desse Só quero Só quero a meu favor Plirão Só quero a meu favor Contra não Nem imagino Eu joguei Contra o Adriano Se você fosse Marcar aquele Adriano O que você tentaria Fazer Fabião Me dá um Danone É Pauta Ia fazer Pauta Primeiro Primeiro Eu ia dar esporro No cara Que deixasse A bola Chegar nele Eu ia empurrar Pro Pro cara Que tá passando Passador Dificultar Primeiro Pro passador E depois Depois que Quando a bola Tivesse chegando O Adriano O cara É tentar Algum tipo De antecipação Porque se você Vai no corpo Você vai levar Desvantagem Como Edmilson Falou Deixou ele dominar E proteger É dificuldade Deixou girar Você vai ter Dificuldade Entendeu Então eu acho Que tem um processo Ali É você É você Marcar o cara O passador E tentar Em algum momento Antecipar Antevei a jogada Porque depois Que domina E gira E vai pra cima Complica muito Pro zagueiro Não sou eu Que tô falando Isso aí É só colocar as imagens É só mostrar os gols E os gols Vão mostrar isso Mas eu queria A meu favor Contra Eu não queria não Adriano Qual foi o zagueiro Mais duro Que você enfrentou Na carreira toda Istã Istã Oh cara Holandês Duro Holandês Duro Puta merda Grosso pra caramba Rapaz Grosso E bruto Maldini Acho que foi O zagueiro Adriano Maldini Acho que foi O zagueiro Porque o Maldini É o lateral Não precisa nem falar Né cara Não precisa nem falar Porque além de ser Corretíssimo Dentro do campo Era um cara Que não Bati em ninguém Ganhava Obrigava Na recuperação dele Ele sabia Que ele ia recuperar Ele sabia Mas se ele tomasse Ele ia segurar Mas era duro Você queria interromper Eu não sei se vai ver Era duro também Joguei duas vezes Contra ele Eu não sei se vai ver Eu queria mandar um beijo Não sei se vai ver O Mialovic Que ele tá com câncer E Sim Esse cara também Me ajudou muito Tá E Eu não sei se ele vai ver Pode ter certeza Que vai chegar nele Vai chegar Treinador Treinador do Bolonha Hoje né Fazendo um trabalho Um paizão E um paizão Matia falta Bem pra caramba Puta merda Verdade Então Mialovic Se você me ver aqui Um beijo Eu te amo Cara Mas o Iap Eu tive Em Plir Minha passagem Pelo Mila Que eu fiquei Inclusive A gente teve até Junto lá né Adriano Em Milão Com o nosso parceiro Irmão Zé Maria Putsa merda Esse cara Espetacular Meu compadre E a gente teve Algumas vezes Foi lá a história da Corby Na época Não Não Foi no Rio de Janeiro Isso aí No começo Da Corby E o Iap Estão Vou falar pra você O Adriano tem razão Nos treinos Caraca Porra Era brabo O holandês Lá era fácil Não Mas eu depois Até vou pedir Pra na edição A gente vai procurar Pro Joãozinho Incluir no programa Você falou do Maldini Ter uma imagem Clássica De um Inter E Milão Em que Não sai o gol Mas o Adriano Dá canseira No lance Maldini Tenta Parar De qualquer maneira E não consegue Não A finalização Não termina em gol Mas você lembra disso Adriano Lembro 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 E até se eu cair Isso era pênalti Mas eu não caí Porque eu não sou de cair Entendeu Mas foi verdade Eu peguei a bola No campo esquerdo Eu virei Vai me pegar Só Jesus Aí Virou aí Que eu falei Deixa eu virar Deixa o monstro Desse virar Meu Pode Pode É Mas não é só os cabeças Viu Não é só os cabeças de bagre Olha o tamanho da pata Tá lá Não é Não são só os cabeças de bagre Que sofrem com os craques Não Os craques sofrem Contra craques também É Com certeza Vai achar que é fácil Agora Adriana E tua relação com o Ibra Era legal Sempre foi boa De altos e baixos Conta um pouquinho Sempre legal Sempre foi boa Sempre Ele sempre foi mais reservado Ele não é muito de falar Com todo mundo não Né E Mas comigo ele sempre falava Ele sempre me também Pô Adriana É isso É isso Pô Eu sou apaixonado por você Eu vim pra cá Pra jogar contigo Então Você formou um carinho Sabe De amizade mesmo Entendeu Mas é um cara Porra Muita coisa Muita coisa Eu nunca vi O cara alto É mais alto do que eu Tem uma velocidade Monstra também Tem uma força Monstra Habilidade Não precisa nem falar Então É Foi uma gratidão Também jogar o lado dele Que pena que eu não pude Ficar mais tempo Lema Porque eu Na época Eu não tava bem E eu Não gostava De querer fingir Daquilo que eu Sabe Que eu mais amo De jogar futebol Mas eu não tava Com a cabeça Num futebol Naquela época Entendeu É por isso que eu falo Que o Mora É uma pessoa Também que me ajudou Muito Mas eu não podia Mentir pra ele Sabe Eu O Adriano Falei Porra Caramba Eu não tô sentindo mais Que O que eu vou fazer Eu vou embora Porque eu sabia Que o Mora Que não ia querer Que eu deixasse Eu ir embora Uma Então vou ter que Fazer vontade É maluco Né Aí voltei O Brasil Fiquei Positivo Duas semanas No meio Fecha Mas Em clube Em clube Tirando seleção Brasileira O Ibra Foi o seu melhor Parceiro Assim De ataque Tirando seleção Ah Tirando seleção Com certeza E depois dele Também veio o Muto Né Antes dele Viu o Muto Porque a gente Foi o artilheiro Do campeonato italiano De um parma Entendeu Quem foi seu parceiro Ideal Adriano Além do seu maior Ídolo Como centroavante Vamos colocar assim Ah Preciso falar Quem tem o dentinho É Esse foi O fenômeno Esse foi O fenômeno Esse foi Esse foi diferenciado É Eliminatórias Para o Mundial De 2006 Vocês dois juntos Barbarizaram E em 2005 Ano antes da Copa O Ronaldo Não vai a Copa As Confederações E você de novo Faz um torneio Absurdo A exemplo Do que fez No ano anterior Na Copa América Na Copa América Você fez sete gols Ao artilheiro Na Copa As Confederações Também artilheiro Com cinco Dois deles Aí foi em dose dupla Na decisão 4x1 Sobre a Argentina Outra noite histórica Sua Aí foi em Frankfurt O Brasil Um ano depois Viria a ser eliminado Pela França No mesmo estádio Mas aí essa noite Só de alegria É verdade Verdade Eu estava Como eu falei Eu estava Estava vendo muito bem Copa América Depois foi A Copa das Confederações Mas depois Daquilo ali Eu Como é que eu vou Explicar Eu não tenho como Explicar Eu acho que eu perdi Um pouquinho Porque depois Realmente meu pai Vem com muita falta Até hoje faz Né Isso me abalou Depois né Porque na hora Você não Para pra pensar Mas depois A ficha cai Porra Não tem mais aquele cara Mano Entendeu Então isso Me abalou muito Depois Entendeu E aí Comecei a ter A minha Como é que se fala Decaída né Como é que se fala É Sim cara É pode ser Entendeu Sim Começou a descer a ladeira Decadência Decadência Aí foi E é verdade Eu não minto isso Para ninguém não Entendeu Eu também tive meus Meus erros Entendeu Que Hoje eu não estou jogando mais Né Porque eu fui Operei uma tendão Duas vezes Entendeu No começo também Eu errei Porque também Faltei fisioterapia Mas também Minha cabeça já Não estava legal Entendeu Mas me operaram mal Tá Me operaram mal Isso Isso aqui em São Paulo No Corinthians Né É Não vou falar nome Não estou reclamando Agradeço sempre ao Corinthians Por tudo que eles fizeram por mim Mas eu acho Também Eu errei muito Entendeu De ter faltado fisioterapia Mas eu acho que Acho que ele teve Alguma coisinha errada também Mas eu não vou ficar Guardando mágo disso não Entendeu Porque eu não sou disso De ficar falando mal das coisas não Eu só agradeço Sim Porque se eu estou vivo hoje Se eu fui quem foi hoje Fui a Deus E a todas as pessoas Que gostam de mim Entendeu Até Adoro Todo mundo no Corinthians A todo mundo Todo mundo Todo mundo Adoro Até porque Até porque Nós já tivemos oportunidade De conversar Eu e Adriano Juntos Numa resenha Assim De verdade Série E Pô Ele até Se emocionou Chorou Junto Comigo Que assim O principal motivo De ele parar De jogar Não foi nada Do que as pessoas Pensam Foi justamente Por ele não conseguir Correr Apoiar o seu pé E isso É o tendão Ele sente Porque uma coisa Você deixou de jogar Porque Você está fazendo coisa errada Você não quer mais jogar Não No caso dele Foi justamente Por causa disso Ele me confessou Ele pode até falar melhor Pô Eu não consigo apoiar Eu não consigo arrancar Na hora que eu tenho que apoiar O meu pé Eu não consigo Então ele pode falar isso melhor Não foi isso É uma grande verdade É uma grande verdade Sabe quando você está acostumado A jogar de uma maneira Você sabe Você tem que É mesmo Tirar um chip E botar um outro Então eu falei Porra Ih caramba Tem alguma coisa errada Porque tem Eu sou forte Eu sou grande Mas isso está me faltando Até hoje Eu não consigo sustentar Meu corpo Entendeu Mas aí Para as pessoas Para os jornalistas Que viram Eu jogando Aí ela falou Ah não Porque ele foi para a noite Que é sempre assim Toda hora Que foi para a noite Que bebeu isso Que bebeu aquilo É sempre assim Mas não sabe O que eu estou passando Então o que eu fiz É com o eu Não dá mais para mim Entendeu Porque eu tenho que me reabilitar Para jogar De uma maneira diferente Daquilo que eu já sei Entendeu Então é Mas naquela fase Naquela fase Você não precisava Demonstrar mais nada Para ninguém Entendeu É mas aí que está Mas aí que está Amoroso Mas aí que está Pelo povo brasileiro Para você Para ele Para vocês aí Para os outros Sim Que me conheço É verdade É verdade Você é cobrado Mas quem te conhece Sabe né Quem te conhece Não sei Mas você se Não cobrava também Muito Adriano Não Eu sempre me cobrei Para tu ver Quando eu perco o golo Me dou cascudo Só para você reparar Então foram poucos Cascudos né Puta menos Era difícil Não sei nada aqui Está faltando Alguma coisinha aqui já Aquela tua passagem Pelo Atlético Paranaense Foi depois disso Que você acabou de falar Depois da Da lesão séria Depois da cirurgia Ali você já Já tinha muitas dificuldades Para jogar Muitas limitações É então ali Eu vi de verdade Que para mim Não daria mais Entendeu Aí depois eu fui para Miami Óbvio Fui para Miami Sim Já estava Na minha cabeça Já vi que não dava mais para mim O Plirra A gente que jogou A gente que jogou A gente tinha Né Sempre tivemos Uma Um dirigente Um presidente Um cara que sempre Né Te idolatrava Eu sei Quem que o Adriano Vai responder Ou acho Que eu sei Mas quem foi O dirigente Da sua vida O presidente Da sua vida Moratti É Dirigente máximo Da Internacional De Milão Você tem um certo Arrependimento De ter saído Da Inter Tivemos precocemente Você poderia ter ficado lá Tu está virando jornalista Tu é cara Ele gosta Ele gosta Ele gosta Mas assim Porque eu conheço Eu sei A gente tem muito amigo Pra caramba Lá na Itália Cada vez que eu vou Pra Itália Os interistas Os caras falam Adriano nunca era Pra ter saído Da Inter de Milão Adriano era Pra ter ficado aqui A vida inteira Porque o Moratti Amava ele E eu sei disso Que a gente já teve Tivemos várias vezes Na Inter Por isso eu te pergunto Né Acho que você poderia Ter continuado Um pouco mais Na Inter de Milão É Poderia 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 sim Tá Mas como o Fábio Estava falando antes Eu não quero mentir Pra uma pessoa Que me deu a oportunidade De estar lá Né Que foi uma pessoa Que me pôs Na Itália Aí eu pensei Comigo Porra Se eu não quero mais E eu vou E eu sei Que ele não ia Deixar eu ir embora Sério Entendeu Eu optei por isso Eu sei que foi Uma opção minha Errada Tá Isso não se faz E isso até hoje Eu me arrependo Mas Como é que eu vou te explicar Foi de coração Meu Porque eu queria ser O Adriano Não queria ser O Imperador Você tá me entendendo? Talvez você gosta tanto Pelo respeito Que você tem Né Adriano Pelo respeito Que você tem com o cara Você tentou ser O mais honesto possível Né Talvez fosse um dirigente Que Um dirigente Que não fosse Tão leal a você Você fala Eu vou ficar aqui Eu vou Um clube que você não tem Tanto Que não te tratou tão bem Eu vou deixar o tempo passar Mas muitas vezes Pelo carinho que você tem O respeito com o presidente Você acha que tá De repente fazendo mal Pro clube Que aquele Aquele foco Tá perdido E que você tava fazendo mal Pro lugar Que você não gostava Dá pra se entender Porque Porque as vezes As coisas são assim mesmo Eu ganhava Eu ganhava 7 milhões de euros Por ano Exatamente Na época E larguei Tudo isso Exatamente Eu passei por isso Eu passei por isso Na Turquia Também Adriano Eu passei por isso No Fenerbahçe Eu tive uma lesão Aí o clube ofereceu Pra eu ficar no clube Sem trabalhar Só recebendo E é exatamente O que você tá dizendo Eu entendo perfeitamente Porque eu amava o clube E aí eu falei Pô eu tenho que ser leal Com vocês Eu tenho que ser honesto Eu amo tanto isso aqui Que se eu ficar Eu vou estar Não vou estar sendo eu A minha personalidade O meu caráter E até também pro grupo E abalar também O pessoal lá Os jogadores Me amavam Ele ficava preocupado Porque já sabia Que eu não tava mais Com cabeça Cara Exato Exato E teve um dia Na época do Maurinho O Maurinho me olhou Que prio Tu vai me Eu falei Eu não tô mais Com cabeça não Cara Ele já Pode perguntar pra ele Ele já Ele já sabia Que eu Se eu fosse convocado Pra seleção Não voltaria mais Não voltava mais Eu me lembro De ter gravado Uma entrevista Uma vez com o Mourinho Em Belo Horizonte Porque o Adriano Tava no final De contrato com o São Paulo Do empréstimo com o São Paulo O Mourinho Tinha acabado De assumir a Inter E o Brasil Jogaria com a Argentina Eliminatórias Da Copa do Mundo E aí O Mourinho Foi pra Belo Horizonte Só para Conversar Com o Adriano Sim Foi verdade Foi verdade E depois nós conversamos Ele Ah Você poderia dar Fazer melhor Porque na verdade Também Eu ia ser Emprestado Pro Manchester City Entendeu Mas o Mourinho Que peitou Não Eu quero ficar com ele Entendeu E assim Como é que vai ser A balia Não vai acabar não Eu vou ficar a noite toda Fica umas duas horas Com as duas horas Uma as duas horas Estamos te esperando Já tem seis anos Que a gente está te esperando Seis anos de revenda Me desculpa Me desculpa Didi Vai ficar Vai ficar Vai dar uma musada Vai dar uma musada Não 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 Só um pouquinho Mata a sua sede aí A gente vai fazer um break Curto Na volta Afi Marinho Esse break aí Vai dar problema Não é rápido Não sei se eu vou voltar não Ô Plirra Eu posso só fazer Uma colocação rapidinha É melhor não parar não Se for uma Uma colocação bem rápida Que a gente passou Muito rápido no assunto Eu preciso falar A gente falou um pouco Do Adriano e do Ronaldo O Adriano falou O parceiro dele Eu escuto muito E isso me incomoda Porque o futebol de hoje A gente vê muita gente falando Não O futebol é muito intenso O futebol é muito rápido O futebol de hoje Tem muita força Quem fala isso Não tem noção Velho O que eram esses caras em campo A força que esses caras tinham A velocidade Inteligência Então assim Parem de falar Essa gigantesca besteira Que o futebol de hoje Tem mais força Tem mais intensidade É mais rápido Isso é uma grande besteira Fabião Muita gente vai te dar pancada Mas eu concordo plenamente Se te der as pancadas Vai dar em mim também É isso aí E vamos quebrar Não E uma coisa Eu vou pegar o custão aqui É isso aí O Fábio Aí você pergunta Pra esses caras que falam Os meninos de hoje Que não assistem Assistem só os campeonatos Nada contra o futebol brasileiro Mas a intensidade do futebol inglês Perto do futebol brasileiro É muito diferente É muito, muito diferente A gente vê A gente assiste Porra, infelizmente, cara É a realidade Do futebol de hoje Que aquilo que você falou É outro jogo Entendeu? Sim Completamente diferente Então às vezes Aquele cara que na época Do Adriano, do Ronaldo Se diz que era mais forte Que eram mais técnicos hoje Pô, no Brasil hoje Eles iam atropelar os caras Eles iam passar por cima Dos caras de hoje Que falam que o futebol brasileiro Não ia ter graça Pensa Pensa no Adriano Centroavante Dos melhores times do mundo Atuais Exatamente O Adriano no Manchester City O Adriano no Bayern de Munique O Adriano no Real Madrid Já imaginava? No auge É isso aí É isso que eu falo O Adriano ali Hoje as pessoas falam Que o fera é o rala Pô, o cometa rala Pô, se ele era cometa O Adriano era o quê? Pô, brincadeira Vai pro break Vai pro break Você deu uma deixa boa Obrigado O Adriano O Adriano bateu um papo legal Acho que foi no Instagram Com o Lukaku Que acabou de ser campeão Pela Internacional Depois de muito tempo A Inter ganhando o Scudetto Papo super legal mesmo Pra galera que quiser ver No YouTube é só Fussar que acha E o Lukaku esse sim Né, Adriano Em termos de características De jogo Ele é um cara que De alguma maneira Pode ser comparado com você Não pode? Não, pode sim Pode sim Ele tem a mesma coisa Que, olha Força Velocidade Entendeu? É um cara também Que é super humilde Tudo que ele fala Menos qualidades Sim É isso aí E quando eu conversei com ele Às vezes eu fico pensando Puta, minha Olha só que eu tô tendo Tô sendo exemplo Pra uma pessoa Que tá jogando agora Então pra mim Isso tudo é um sonho Sabe? Porque ele falou No videogame Com você Legal Você sabe Isso não é gratificante, cara Por Deus É demais Eu acho Não, mas no videogame Quando É um excesso de Excesso de No videogame Quando o jogo É Quando o jogo No videogame, Plirra Antes de a gente cortar Você pegava o Adriano No videogame Pô, ele pegava a bola Lá na zaga Os caras botavam Ele de zagueiro Pra ele atravessar o campo inteiro Gastava Gastava geral Eu acho bacana Essa tua postura Adriano Mas eu acho Que é um excesso De modéstia Porque A mim não surpreende Em nada Esses caras atuais Terem em figuras Como você Assim O grande farol O grande ídolo Porque vocês jogaram bola Pra caramba E foi outro dia Foi ontem Não, mas não só Tipo assim Não só eu Eu acho que Essa geração agora nova Eles tem que ter Assim Exemplo Dos jogadores mais velhos Sabe Escutar E ver Mas hoje em dia É complicado Eu não estou falando Mal de ninguém Veja bem Claro Claro Mas eu acho Que isso também Falta isso neles Um pouquinho mais De humildade Entendeu Isso é a verdade Que hoje em dia Futebol parece até Salão de beleza Nunca vi isso Essa é a verdade Ah é O nego O cara também Tá arrumadinho Quem tava assim de coxa Levanta o shortinho Quem tava assim de coxa É porra Nunca vi isso Tipo Olha a sala Danada Aquele shortinho Levantado Você não curte Não Adriano Não Nessa aula Aí eu voltei A parada vai ser rapidíssima E na volta Mengão de 2009 Mengão campeão Brasileiro Com o Adriano Atropelando geral A gente volta já Nem cavalo aguenta É Então 2 2 2 2 2 3 10 10 10 21 11 11 Fábio Amoroso 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 Os caras convivem aqui na casa dele até hoje. E dão esporro nele, né? Porque ele é o Adriano, que ele tá esporro nos caras, não. Os caras dão esporro nele quando ele tá errado. Ele é esporro nos caras, não. É porque quando eu tomo o Danone, eu não gosto de comer muito, não. O cara gosta de comer, cara. E fica no pé. Entendeu? Você come e bebe menos, né? A barriga incha. Puta, menos você quer ficar fofão. Qual fofão, sabe? Fui bom baia-pura, né? Mas o um ou o outro, come ou bebe, os dois juntos, não dá, incha. Não dá certo, não dá certo. Essa é a tática, essa tática é impalível. O Fábio só toma um whey protein. O Fábio essas coisas eu não conheço, não. O Fábio só toma um whey protein. É isso. O Adriano falou agora há pouquinho, né? Da relação dele com a família, com os pais. Sim. Você chegou a ver, acho que foi semana passada ou retrasado, também em rede social, acho que também no Instagram, o Adriano com a mãe emocionado ao saber que seria imortalizado na calçada da fama no Maracanã. Pô, achei tão tocante. É claro que é uma baita homenagem e tal, mas o Adriano já recebeu tantas homenagens especiais na vida e ainda ficar desse jeito, dessa maneira, reagir com essa emoção. Adriano, nessa aí eu confesso a você que eu me impressionei positivamente. Não, então, na verdade ela é minha tia. Essa é sua tia? É a minha tia mais nova, que são sete mulheres e um homem, né? Que a minha avó danada teve esse tanto de coisa social. Mas, enfim, cara, é claro que, sabe, pra mim foi um... É marcante porque botar meu pé lá perto de todo mundo, sabe? Pelé, todo mundo. Por exemplo, o meu filho, quando eu for lá, que meu pai esteve aqui. Sabe, isso vai passar de geração e vai ficar pra sempre, cara. Então, como é que eu não vou me emocionar? Não tem nem como te explicar isso, cara. Porque quando a minha assessora me ligou, a Adriana, eu falei, Renata, tu tá de sacanagem comigo, cara? Aí ela, não, Adriana, não é sério. Eu falei, puta merda, aí eu não aguentei. Aí comecei a chorar porque, sabe, não é que... Caramba, sabe, passou um filme na minha cabeça, tá ligado? Caramba, eu saí lá de baixo, olha o que eu tô fazendo agora. Imagina o orgulho que eu dei pra minha mãe, pra até chegar pra minha família. Então, sabe, isso tudo desceu. Na hora eu comecei a chorar mesmo. Pô, eu cheguei até a soluçar, porque eu não tava acreditando. Mas, é como eu falei antes, vou repetir, é Deus. Não tem jeito. A gente fala aí de Maracanã, né, Plirras? Estádio emblemático, né? Acho que junto com o Wembley antigo, né? Acho que os dois maiores e os estádios mais importantes do futebol mundial. Sim. Voltando pra 2009, senão a torcida rubro-negra não vai nos perdoar. Você diria que ali foi a realização mesmo da tua carreira? Você arrebentar num campeonato brasileiro, praticamente dar o título. O Pet também teve um papel super importante. Todos os jogadores tiveram, lógico. Mas o nome daquela conquista foi você. Você acha que essa conquista de 2009 foi a maior da tua carreira? Acho que foi sim, cara. Acho que foi sim. Acho que não, tenho certeza. Até pra mim também voltar ao futebol realmente, né? Que na época que eu fugi, lembra que eu falei antes, né? Sim. Na verdade eu fugi, né? Eu não poderia ter feito isso. Mas a minha resposta que eu tinha que falar pra todo mundo, num momento, era aquilo. Era no campo. Que todo mundo falou um montão de coisa antes de eu voltar. Falou um montão de coisa. Eu falei, não, vou voltar o Flamengo e vou mostrar. Por Deus. Isso foi a minha grande virada. Cleira, e esse sentimento, e esse sentimento, eu entendo muito. Porque, assim, nós fomos criados na Gávea, né? Nós somos, além de sermos Flamengo, somos criados na Gávea. E eu, como Adriano, eu, no caso, assim, foi meio que mandado embora do Flamengo, né? O Adriano saiu vendido. Então, assim, eu tenho isso dentro de mim. Eu gostaria um dia de ter voltado e tudo que eu fiz na minha carreira, ter feito no Flamengo. Dá essa retribuição pro clube que me criou, pro clube que, desde os 14 anos, eu cheguei lá. Então, eu acho que, assim, essa realização pra ele foi maravilhosa. Porque, assim, é uma coisa que eu senti em falta. Eu gostaria de ter feito no Flamengo o que eu fiz, de repente, no Palmeira, no Guarani, no Lá Corunha, pela minha carreira. E ele não conseguiu, porque ele foi vendido muito cedo. E, no meu caso, que eu fui embora. Mas, assim, você... E ele teve a chance de fazer isso mais pra frente. Sim, fazer isso. Você voltar pra sua casa, pras suas origens, e conseguir ser o protagonista de um título brasileiro, pô, isso aí acho que não deve ter tido preço. Itália, até mesmo seleção brasileira, acho que, de repente, não teve preço isso pra ele. Ele tá vendo gols do Adriano, não só naquele campeonato brasileiro, mas também em competições sul-americanas. Diga, Fábio. Eu só queria contar uma história, assim, que eu paro de jogar em 2009, né? Acho que o Adriano não vai nem se recordar disso, cara. Mas aí, quando eu saio, um pouco depois ele chega. E aí, eu fiquei um tempo pra buscar as minhas coisas, mas é uma coisa bem particular minha, né? Eu fui buscar depois de um tempo minha chuteira, minha caneleira, enfim. E aí, quando eu... Eu quero falar isso e associar o Maracanã, né? Muitas vezes, a pessoa... O Adriano não entende o tamanho que ele tem, né, meu? O que ele representa. Então, por isso que vem essa emoção. O Maracanã tinha obrigação de fazer isso, mas ele, muitas vezes, acha que é muita coisa, que a homenagem é muito grande. Não é. Ela é totalmente justa. Mas eu quero falar que aí eu vou buscar minhas coisas, Plirar. E eu tô vendo o Adriano Agávia, né? Quem sabe, conhece ali. Tem o vestiário, é no meio. E você para o carro dos dois lados, né? Então, eu tô via, eu parei o carro de um lado, o Adriano parou do outro. A gente tá vindo no corredor e eu, pô, capitão do Flamengo, pô, eu aposentado, 34 anos. A hora que eu olho o Adriano de longe, eu falo, caraca, o imperador, o imperador. E aí, eu vou, a hora que eu encontro com ele, ele me dá um abraço e fala assim, pô, capitão, acho que ele não vai nem lembrar dele, mas ele fala assim, pô, capitão, você foi embora bem a hora que eu tô chegando, pô. Você não foi embora porque você não quis jogar comigo. E aquilo, Plirar, me deu, sabe, um sentimento assim de, eu nunca pensei em voltar. A minha decisão, ela foi muito bem tomada. Ele foi o cara sempre, ele foi o cara sempre centrado, né? Aí pega um doidão, um meio doidão da cabeça. Tem que ter alguém pra dar um cascudo, né? Mas na hora que ele falou isso, sabe quando vê aquele sentimento, pô, será que não era pra ter esperado mais um pouquinho? Mas é isso, né, cara? Então é um cara gigantesco. Sem dúvida. Que tem essa, sabe, esse jeito de criança, né? Que te dá um abraço e fala, pô, Café, você tá indo embora porque eu tô chegando, enfim, porque eu dou um pouco, como ele disse, criou-se uma coisa assim, pô, o Fábio é muito sério, eu vou dar dor de cabeça pra ele aqui, mas ele, pô, é gigante, cara. Pra mim, isso não foi possível, né? A minha decisão tava tomada, mas assim, ele falar isso pra mim, na hora que eu olhei, foi isso, né? Foi um cara que eu olhei e falou, pô, o Imperador tá vindo. E depois quando ele falou isso, eu nunca mais esqueci, faz, sei lá, mais de 10, 12 anos que eu parei de jogar futebol. E eu lembro dessa história, pra mim, é como se fosse ontem, né? Um cara do tamanho dele chegar pra mim e falar, se colocar dessa forma. Então é... É algo que me marcou demais. E tu me conhece, sabe que eu não sou de dar moral muito pra essa galera mais jovem, não, né? Eu tive o prazer de jogar com um dos que tá aí, né? Marcia Amoroso, talento puro, craque, craque. Aprendi muito com você, pô. Vem que a bola aguenta. Mas esse aí, esse aí eu também gostaria de ter jogado junto. Esse aí eu ia consagrar muito, ia botar muito na cara do mundo. Quem jogou, Marcio, quem jogou com o Adriano foi o PEC. Marcio, dá uma... Com o teu instinto, com o teu faro de jornalista, de repórter, faz uma pergunta boa. Sou pago pra isso, sou pago pra isso. Ih, lá vem trairagem, Adriano. Cuidado com o Amoroso, agora ele é jornalista. Amoroso, Amoroso. Não, acho que assim, se você colocasse de Jaume e Pet, um do lado do jogo, do lado do outro, quem você escolheria pra ser teu companheiro? Só isso. Tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. Nada contra o Pet, né? Que é uma pessoa... Conta uma resenha boa do Pet pra gente, Adriano. Oi? Conta uma resenha boa do Pet pra gente. Conta uma resenha boa do Pet pra gente. Como é que eu vou contar a resenha do Pet? Porque o Pet sempre foi mais reservado também e nunca ficou montando a resenha com a gente, cara. O Pet, ele sempre foi mais centrado, né? A gente que era crianção na época, era mais... A gente gostava de ficar junto, bebê. O Pet sempre foi porque ele sempre também tem a esposa, tudo, entendeu? Então, não adianta eu falar pra você que eu tive, é óbvio, dentro de campo ali, a gente... Relação. Tem jeito. É um pelo outro e acabou. Mas a gente nunca... A gente teve, sim, porque eu tive uma filha com a Renata, né? Que eu tomei a filha, era a Lara. Eu conheci o pai dela e ele é muito amigo também do Edu, né? Que é o pai da Renata, né? Da mãe da minha filha. E ali eles ficam mais próximos, mas se não... Entendeu? Importante é... Importante é respeitar... Respeitar a fora e se tem... Entender dele, né, Adriano? É. Entendeu? Entendeu? Não, mas assim, brincadeiras à parte, né, please? Quem não gostaria de ter do lado o Pet de Jauminha, né? Pelo amor de Deus. Puta merda, eu põe... Se eu jogasse agora, mas tem dois caras me dando bola, p***, e estava tudo p***, um papo reto. Mas só que tem uma diferença. Só que tem uma diferença. A gente se troza fora de campo também, né? Fora de campo. É isso. É isso. É isso. O mais importante. É isso aí. Didi, você lamentou muito ter ficado fora na Copa de 2010? Você arrebenta em 2009, né? O Campeonato Brasileiro termina no final de 2009. Não, não fiquei não, porque quem deu mole foi eu. O culpado, entre aspas, foi você? Foi eu. Foi eu. Eu assumo isso. Foi eu. Eu não estava me comportando bem. Essa é a verdade. Tá? Não bota a culpa a ninguém, não. Foi eu. Eu assumo isso como homem. Tá? Foi eu, sim. Espetacular. E, poxa, quem não sonhou, né? Assim como a gente sonhou em ver o Romário jogar a Copa de 98 ao lado do Ronaldo, acabou não acontecendo, né? Por causa da bendita panturrilha ali, a batata na perna no baixinho foi cortada ali pertinho do Mundial. Acho que todo mundo queria muito, quis muito o Adriano em mais uma Copa, né? 2006, o Adriano já explicou por que a coisa não rolou. É claro que não foi só por causa dele, né? Porque teve ali todo também o contexto da preparação, enfim, que a gente já tocou tantas vezes também, não só no resenha, todos os programas esportivos, mas o Adriano teve um trauma muito sério. Oi, pode falar, pode falar. Pode ir lá, completa. Não, eu vou entrar nessa discussão da Copa de 2010, aí que o Adriano fala que ele errou, que o culpado foi ele, mas vou ser sincero, vou falar aqui o que o Luizão, nosso amigo sapo, sempre fala, o Djalma sabe muito bem, time só de bonzinho não vai ganhar nada, tem que ter um vagabundo no meio, pô, para ganhar o porco. Pô, leva o cara, pô, pelo amor de Deus, leva o cara, vai chegar lá na hora, pô, vai sobrar para quem para resolver a parada. Pô, não tem essa dúvida com todo o respeito, né? Com todo o respeito, pelo amor de Deus, com todo o respeito para quem foi, mas tinha que ter levado, acho que foi, mas teve gente ali que não era para estar, não. Pois é. Não vamos dar uma... Djalma, 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 prometo ter a última parada. Esse é o resenha, esse é o resenha. Isso aí. Na volta a gente vai ter dois lances. Eu já estou três horas aqui falando o que é que eu falo mais, né? Se a gente pudesse ter mais três, pode ter certeza que teria história para você. Não, mas eu quero tomar mandanone, eu tenho sexta-feira. mas agora, dá um minuto, dá um minuto, dá um minuto a mais de intervalo. Em nome do teu parceiro, Djalminha, porque é o quadro no bloco final preferido do Djalma, perspectiva do campo, com duas jogadas da carreira do Adriano, coincidentemente as duas com a camisa da Internacional de Milão, uma na primeira passagem e outra na segunda. Foi no esporte, o resenha ESPN, especialíssimo, hoje tem aquele selo, programa especial, com o Adriano Imperador, hoje aqui o Didico, volta já. Volta já. Olha lá, Imperador novinho, ainda um pouco mais fino, conversando com o Clarence Seedorf, bato eu, contra o Real Madrid, no Santiago Bernabeu, primeira perspectiva do campo é desse balaço, que ele vai dar e vai afundar, barreira, goleirão do Real Madrid e tudo mais. Você lembra desse lance aí, Didico? Pô, lembro muito bem. E pior que eu tinha acabado de chegar na Inter, né? O Seedorf, até a esposa dele é brasileira, né? Sim. Então ele fala também português muito, né? e eu tava treinando, falta assim, tá treinando, ele viu que eu tava chutando pra caramba, que não é uma maravilha, né? E aí quem ia bater é o Materasso, ele falou pro Materasso, quem ia bater vai ser o Adriano. Pra você ver como é que é Deus, né? Eu vou meter a mão pra bater a foto, não fiz isso, Adriano, vem cá, bate você. Entendeu? Que porrada, hein, Fabião? Que pancada, que isso, cara? Confiança, né? Ó, 4B, se você viu ele conversando comigo. Diga, diga. Então, tu viu ele conversando comigo? Eu vou ter que contar a história, eu vou ter que contar a história que aconteceu comigo de uma falta parecida com essa, mas só que foi na pelada. O Tiago Martins, Tiago Martins me convidou pra ir na pelada dele no final de ano, no Vidigal. Aí teve uma falta aí na entrada da área igual essa aí, igualzinha. Aí ele falou, vou bater, Djalma. Aí eu falei, Tiago, eu fiz isso a vida inteira, segura. Aí ele, ele conta essa história até hoje. Eu bati, me meti no ângulo. Aí ele veio me abraçar, eu falei, eu não te falei? Segura, pô. O teu é outro, é atuar, é cantar, sua parada é outra. Então aqui, deixa comigo, pô. Djalma, a segunda perspectiva é de um lance que não terminou em gol. O Pelé na Copa de 70 teve algumas jogadas sensacionais, geniais, que não terminaram em gol e são inesquecíveis quanto os gols do Brasil no tricampeonato mundial. Teve chute do meio campo, drible de corpo no goleiro, cabeceio pra defesa espetacular do Gordon Banks. A gente vai mostrar agora uma jogada do Adriano pela Inter, se não me engano, contra o Valencia, que é genial, é lindíssima, não terminou em gol, mas tá entre as mais bonitas dele. Você concorda comigo? Ah, o Pelé, isso aí, isso aí ele deu sorte, isso aí ele fez de grande, isso aí ele deu sorte, ele fez ali de qualquer jeito, deu certo, ele fez consciente não, duvido. Se ele falar que fez consciente, é mentira, deixa ele falar. Não, mas é, então, a gente como, a gente joga, né, cara, e quando você tá bem, você faz coisa que a gente mesmo não acredita. Exatamente. Entendeu? Tá confiante. Quando a gente tá bem, quando a gente tá bem, sabe, fisicamente, mentalmente, a gente faz coisa que às vezes depois a gente vai ver, caramba, eu fiz isso mesmo, mas é verdade. Entendeu? É porque quando tá bem, sabe, com você mesmo, com o time, no momento, então você acaba fazendo certas coisas que depois tu vai ver, caramba, eu fiz isso mesmo? Danado, né? Mas é verdade. Ô, Adriano, até hoje, até hoje eu olho aquela lambreta, eu falo assim, pô, acho que foi sem querer essa parada, eu não quis fazer isso não, mas, pô, é verdade, é que você tá bem, você tá com moral, você fala assim, vou tentar, vou arriscar o mundo, e aí, e acaba que dá certo, né? Se você ver isso, isso é jogada de salão, cara. Sim. É. Ah, que pena, pra alegria da dupla carioca, na verdade, a gente tem um trio carioca aqui, mas a dupla cari, fisicamente próxima, o Resenha tá chegando ao final, mas, Adriano, primeiro eu queria, novamente, te agradecer demais, foi espetacular. Ô, Priha, Oi. Ô, Priha, tá acabando. Não vai acabar, não, o André, eu quero ter pegadinha, tem mais de uma hora. Na televisão, pra galera de casa, mas pra gente vai continuar, como diz o Didico, tá com raiva, morde as costas. Com certeza. Eu vou ficar triste, eu vou ficar triste, igual o Kiko. E outro dia, o ator mandou um vídeo fazendo a mesma coisa, dedicando ao que interpretava o Kiko no Chaves, mandou pro Adriano. Adriano, demais mesmo. Eu só queria, assim, pra fechar, saber qual é o seu sonho de vida, o teu ideal. O teu ideal, você já tem ou você quer conquistar ainda? Não, acho que o meu ideal é ver meu filho se profissionar, né? Ele agora foi pro Grêmio e ver ele fazendo como eu fiz o melhor. Isso pra mim, meu irmão também foi pra São Paulo, também agora no interior. Eu acho que isso, pra mim, vai ser marcante, sabe? a gente tem filho, né? A gente sempre tem o melhor pra eles. E eu acho que isso, pra mim, vai ser gratificante. É óbvio, né? Que eu tenho a Lara, tenho a Sofia, mas como pai, assim, meu filho tá lá e eu espero e isso, pra mim, é o meu objetivo de vê-lo bem, sabe? e tentar, às vezes, fazer aquilo que o pai dele não fez. Isso pra mim foi o melhor. E porque da vida eu já tenho tudo, eu tenho a minha família, isso pra mim é importante. Eles estão bem, graças a Deus, entendeu? Saúde, né? Respeito, humildade, que sempre isso vai ter na nossa família. então, eu não quero mais nada, cara, eu só quero isso, entendeu? Isso que é importante. Pô, tá mais do que entendido. E você fez muita coisa, você falou, acabou de dizer, o meu filho consegui fazer o que eu não fiz. Você fez coisa demais. Se ele conseguir, com 5%, metade, não, menos, 5% do que você conseguiu tá bom demais. É que você fique bem, Adriano. É a torcida geral, torcida de todo mundo, é a torcida do Brasil, inclusive de nós, jornalistas. Obrigado, irmão. Dija, Fábio. Didico. Obrigado, meu irmão. Você mora aqui, nosso coração, meu irmão. É isso aí. Obrigado a vocês, tá? E desculpa, né, que o Didico é meio doido na cabeça, mas tudo bem foi bom. Você é demais, né? Incrível. Você é demais. Fã do Sport, tenho certeza absoluta que você gostou do programa de hoje. O Resenha ESPN volta na semana que vem com o compromisso de tentar fazer algo próximo do que conseguimos hoje. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho